E aí galera, eu sou o Torugo E eu sou o Pablo E você está na mesa secreta Achei que você ia falar Bom, e hoje vamos falar das nossas opiniões Sobre o Brew A gente acabou de jogar, fizemos uma partida aqui Essa foi minha segunda partida Essa foi minha primeira O Pablo é uma proeza Mas foi o suficiente Aprendeu e já enregaçou Bom, vamos dar nossas opiniões Sobre o Brew Vou falar rapidinho como ele funciona Mas se você quiser ver ele em ação Assista aqui o gameplay Jogo completinho Bom, uma explicação bem rapidinha aqui do Brew Neste jogo Somos místicos astutos da floresta Somos magos E aí está um caos total no clima As estações do ano se misturaram O dia virou noite E aí a nossa tarefa É de tentar reorganizar Deixar tudo em ordem novamente Para isso Nós vamos utilizar dados Todo mundo começa com 6 dados Você vai ter 6 dados o jogo inteiro E você vai utilizar esses dados Para alocar nas florestas Nas florestas você vai Colocou o dado Você ganha o recurso Do onde você colocou E tem outras ações aqui Você também pode alocar o dado Na cidade Que também tem outros benefícios Além disso Ao longo do jogo Os recursos que você irá coletar Você pode adquirir poções Que vão te dar Alguns efeitos bem interessantes Que dão uma reviravolta Durante o jogo Você também pode Nesses espaços de chifrim Você adquire Uma criatura mística Os pokémonzinhos Digimon E aí você vai acumulando Essas criaturas aqui Na sua área de jogo Elas vão te dando Algumas habilidades extras Você coleta mais recurso Pode alocar dado aqui Inclusive Na criatura Para ganhar outras coisas Ponto extra Enfim Tem de tudo E Outra coisa Bem interessante do jogo É que Os dados alocados Nas florestas Depois vai rolar Uma Controle de ar É um controle de ar É isso No final da rodada Quem tiver colocado Mais dados Em cada floresta Leva ela para você E é ter essa pontuação Bem interessante aqui Quatro Cinco Sete pontos Pontos variados Então aqui O jogador Verde Está ganhando Essa floresta Aqui Rolou Um empate Aqui Está tudo empatado Um dado para cada um Ninguém ganha nada E aqui O dado branco ganhou Só que o branco É um dado neutro Então também Ninguém ganhou nada Quando todos Utilizarem seus dados É o fim da rodada E aí Começa uma nova Colocam novas Novas cartas de floresta Os dados voltam Para os jogadores E A cidade Que era dia Vai para a noite Mudando As ações Completamente Dando um outro Dinamismo Para cada rodada Ao fim de quatro rodadas É o fim do jogo E Você vai somar Os pontos de floresta Poções Que você pegou Também dão pontos E os animais Que você Recrutou Você poderá Alocá-los Os animais Liberados Esse aqui Está valendo um ponto Só que se eu tiver Uma florestinha Do mesmo tipo Dele Esse aqui É um animal De primavera É a floresta De primavera Eu viro Agora o que era Um ponto Virou três É uma coisa Bem interessante Também Então esse foi Um resumão Do jogo Lembrando Se você quiser ver O jogo em ação Link aqui na descrição Tem um gameplay Completinho Top Bom Chegou a hora Das nossas Opiniões Bom E aí Componentes do jogo O que você achou Eu achei bem bonitinho Bem bonito Bem bonito Bem legal As cartas Elas estão Muito legais Elas tem Um estilo visual Que lembra Aquele Hora da aventura Os personagens Eu achei Bem bonitinho Até os animais Lembra Lembra bastante Os pokémons A gente ficou brincando Aqui durante o Durante o gameplay Bem legal Eu acho que a escolha Do tema Da opção gráfica Que eles escolheram Para o jogo Eu achei muito interessante Sim E outra coisa Bem interessante Que você utiliza Bastante no jogo São os dados E eles são Muito legais Eles tem um relevo Bem Legal de rolar Você rola Você sente Tem um peso Para curtir esses dados Curti demais Bom É um jogo Para dois A quatro jogadores Eu só joguei Partidas em dois Eu joguei duas partidas Completas Em dois Eu achei ele Bem marcado Bem marcado Os poderes De cada De cada jogador Faz muita diferença Muita diferença Cada um tem um foco Diferente Pelo que eu percebi Um é focado Em poções Outro é focado Em recrutar animais Deixar uma coisa Mais forte O outro Para reivindicar Florestas Esses dois Que a gente pegou Eles são fortes Para a floresta Eu fiquei bem curioso Para ver como ele funciona Com mais jogadores Eu fico se perguntando Se de três ou quatro Vai acabar ficando Um pouco agarrado Vão ser poucas opções Que você tem Ou talvez isso Vai fazer com que as opções As poções Sejam muito mais interessantes As poções Elas fazem muita diferença Porque Normalmente você Aloca um dado E pronto A poção Ela permite você Mover o dado De um lugar para o outro Tira um dado Seu Ou do oponente Então Uma coisa que ele achava Que estava certa Ali na floresta De repente Mudou Aí você Pega o O cara desprevenido Bom O jogo Ele dura cerca de Uma hora A gente jogando aqui Em dois Eu acho que esse tempo Ele vai aumentar Um pouquinho Com mais gente E o que Ele é relativamente rápido Porque você tem Sempre seis dados E são quatro rodadas Só que É tanta Bloqueio É tanta Variação Que você fica pensando Você fica Caraca Eu vou botar aqui agora Não Pera aí Então Eu acho que ele tem Por causa do controle De área Que é bem marcado Ele pode gerar Um pouquinho De AP O jogador fica pensando Demais No que ele vai fazer As análises de combo Elas são bem tranquilas Você não precisa Se preocupar Em pensar em combos A longo prazo Então acaba sendo Um jogo Mais tranquilo Um jogo Mais fácil Os combos São analisados De forma muito mais tranquila Então é um jogo Que desenvolve bem Depende do combo Porque eu acho que O coração do jogo Ele está A grande maldade Do jogo Está nas florestas É o controle de área É o controle das florestas Então Você coloca O primeiro cara Botou um dado Rapaz Dali pra frente Você começa a analisar Se você vai focar ali Ou se você vai focar Em outra floresta E depois Dá o bloco Você tem que Você tem que reagir Ao que os outros Estão fazendo Tipo Eu coloquei o primeiro E aí Alguém vai colocar lá Quais os dados Os outros oponentes Têm Eles vão conseguir Colocar o dado Certinho Ou eles vão ter Que pagar um recurso Pô Fulano não tem um recurso Fulano não tem O A face certa Do dado Então eu já Já fico assim Pô Talvez Ele não vai colocar lá Ele pode pegar Uma poção Que Permite que ele coloque Ou pega um recurso Curinho Enfim São grandes desdobramentos Então O jogador pode dar Uma travada Sabe O que ele achava Que ia acontecer Não acontece E aí ele tem que mudar O jogo todo Eu não acho que o jogo Demore demais Vai demorar demais Por causa disso Mas se tiver Jogadores aí Querendo maximizar Que frita Que quer maximizar Que quer masterizar Se ele quiser fritar Ele vai fritar Ele consegue Vai fritar E pode alongar Um pouco o tempo De jogo Bom As regras do jogo Eu achei bem fáceis Inclusive Acabei de ensinar Para o Pablo Aqui Ele já jogou Eu vim Eu vim para aprender E aprendi Joguei E dei um regaço E regaçou Cara Bem tranquilo Iconografia Bem tranquila Muito boa Iconografia O envolvimento Das mecânicas Bem tranquilo Então é um jogo Tranquilo De entender Não é nem de aprender A jogar De entender o jogo Ele é bem Bem gostosinho mesmo E o manual Cara Eu adorei O manual Ele é muito Bem ilustrado As informações Estão bem divididas Tem exemplo Ele é bonito A parte gráfica Dele mesmo Eu adorei Esse manual Se você quiser dar uma olhadinha nele Tem no vídeo de unboxing Eu dou uma folhadinha Então gostei muito Também achei ele muito fácil De explicar De pegar Entender como ele funciona Até o setup dele é tranquilinho O setup também é fácil O setup dele é bem tranquilo De montar Não tem que ficar separando Muita coisa Teve um vacilo Que a gente deu Das cartas de floresta Tem uma indicação aqui embaixo Para a quantidade de jogadores Eu esqueci E a indicação é muito pequenininha É Mas Assim Acontece Acontece Bom É um jogo de Alocação de dados Eu adoro alocar dados Eu acho muito legal E ele permite Que você Manipule os dados Não é aquele jogo Que Saiu esses dados aí Se vira Se não der bom Para você Você Se ferrou Nesse daqui não Você consegue fazer Uma manipulação Essa coisa de Do controle de área Das florestas Eu achei Muito legal Sensacional Muito legal Os mesmos dados Que você usa Para coletar recursos Eles servem Para você ganhar A floresta no final É bem disputado Bem disputado Bem disputado E de dois De dois Imagina de três Ou quatro Acaba sendo Bem mais disputado Menos espaço E são mais florestas Entram Mais florestas Com mais jogadores Mas Eu achei Uma mistura Interessantíssima A parte da cidade Eu não achei Tão forte Tem umas duas Ações ali Que aparecem Que ficam Que são interessantes De um modo geral Eu achei Melhor E sempre Na floresta É Eu entendi Que a cidade É Se você não tem Nada para fazer Ou se sua estratégia Ela está um pouco Vaga A cidade É um momento Que você tem ali Que você não Você não sente Que você está perdendo Aquela ação Então Ah Não posso fazer nada Não Você consegue Conseguir Você consegue Um recurso Mas eu acho que De fato O jogo é Para ir na floresta Eu acho que Não É total O cor do jogo São as florestas É A cidade É mais um Quando você não consegue Na floresta É isso aí Quando você não consegue Na floresta Vai na cidade E eu acho isso bom Eu gostei muito Disso De você reutilizar Os animais Depois Que você recruta E você libera eles Você pegar E colocar na floresta Você combinar A floresta Com os animais Isso eu achei Muito legal Muito legal mesmo Eu estava com esse cara Ele veio para cá Para a florestinha Animal de outono Floresta de outono Aí o que era Um ponto virou 3 Isso eu achei muito legal Muito maneiro Porque há uma grande Sinergia ali Pega a floresta A floresta dá muito ponto O grosso de pontuação Do jogo Estão nas florestas Os animais Eles te ajudam A ter ações mais fortes Então você quer os dois E você ainda depois Junta os dois Pô isso é sensacional Achei muito massa E cada tipo de animal Ele foca Num tipo de ação Sim Então muitas das vezes Você pega os animais Não pela época Do ano Da estação As vezes você pega Pela ação É eu acho que A escolha principal Do animal Pelo menos no início Do jogo No início do jogo É pela sua habilidade Depois no final Que você já No final Você tem que dar um match É isso É isso Você tem essa mudança aí Bom Eu adorei o jogo Gostei bastante mesmo Eu fiquei bem surpreso Ele já tinha me chamado Atenção Pelo visual Eu sou bem Do visual Jogando Jogando Gostei bastante Da sinergia Entre as coisas Fácil de jogar Bonito na mesa Fácil de explicar Bem recompensador Permite fazer Muito block Tem bastante maldade No jogo Gostei Jogaria de novo Tranquilamente E estou bem curioso Para ver como ele funciona Com mais jogadores E é interessante Porque você acabou De falar que tem muito block Só que você não sente Tão punitivo É isso que você falou É recompensador Você fazer as suas ações No jogo E aí, gostou? Gostei muito Gostei muito Jogo de novo Facilmente Inclusive eu quero Testar outros personagens É, isso é legal mesmo Mesmo porque a simetria Dos personagens Eu achei muito maneira Cada personagem Joga de uma forma Bem diferente E cara Faz diferença no jogo Então eu quero Testar mais personagens Mas eu vou jogar mais vezes Com certeza Então é isso Fica a nossa recomendação Do Brew Gostei bastante Também Se você quiser Tiver interesse nele Você pode procurar Nossa loja parceira A Taverna Real Que eles entregam Para todo o Brasil Tem frete grátis Tem aquele precinho Camarada E um atendimento De primeira Acesse o site Fale com o Taverneiro E use nosso cupom Taverna Secreta E se você gosta de cupom Tem mais cupom É só você Só você se tornar Um apoiador do canal Um secreteiro Com apenas 5 contos No PicPay Você vai ter um cupom Exclusivo Para usar na Taverna Participe do nosso grupo Secreto no Whatsapp E também de sorteios mensais Link aqui na descrição Mas se não puder apoiar Não tem problema Só deixar um like Nunca tem problema Deixa um like Se inscreve O like é de graça Deixa um comentário Fala o que você achou Do jogo Do vídeo Do nossas opiniões Falando besteira Ou não Concorda? Discorda? Fala nos comentários aí Normalmente eu falo besteira Mas vamos Normal Então Não deixe de assistir também Esses outros vídeos aqui Que sempre tem recomendação De jogos Topzera Toda semana E é isso Acabou? Acabou Então Valeu galera Por hoje é só E até mais Valeu E cuidado aí Para o servo Não te atropelar Na floresta De outono Que está virando inverno Não te atropelar Não te atropelar Não te atropelar Não te atropelar